Oi gente, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o azul, o que o azul elimina, né? Sobre cabelos laranja, onde que a gente encontra o azul, qual a diferença do azul. Bom, né? Mas é um vídeo apenas de dicas. Na hora de tu tonalizar aquele cabelo laranja que chega aí no teu salão, né? Você faz a descoloração e ele fica no laranja e tu não sabe o que fazer. Então, nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar também numerações. Então, se tu gosta desse canal, tome, já começa dando like, a gente tá rumo a 100 mil seguidores, tá? Então, já dá like e se inscreve também no canal, tá? E vamos falar um pouquinho sobre, escuta, presta atenção pra tirar um pouco de mostração de vocês aí, tá bom? Bora lá? Então, vamos lá, né gente? Vamos lá, vamos iniciar esse vídeo já. Vamos falar sobre o azul. O azul, gente, a gente sabe que o azul elimina o laranja. A gente sabe que tem muitos cabelos aí que puxam para o laranja. Então, a gente vai saber sobre o mix, mix azul, né? O mix azul, tá? Esse aqui eu já mostrei várias vezes em alguns vídeos pra vocês. Desculpem o barulho de fundo, tá gente? Mas hoje vai ter que ser com barulho de fundo mesmo. Mix azul e amar. Já tem beijo aqui, mas tem muita, muita procura. Pau, olha esse cabelo laranja, o que é que eu faço? Já tonalizei e não dá resultado, tá? Mas vai sair o azul, Paulo? Ou vai sair o laranja, Paulo? O que é que vai acontecer? Gente, tu chegou aí, né, no fundo laranja, uns 7, 7,5, às vezes uns 6 também tá a laranja. O cabelo tá totalmente laranja. É, tu quer fazer milagre. Tu quer tonalizar com a 10.1, a 9.1 e tu quer que esse cabelo ele fique o quê? O perolado, lindo, acinzentado, não vai ficar, gente. O máximo que tu vai conseguir vai ser neutralizar esse tom. Vai neutralizar o tom laranja, né? E a gente sabe o que neutraliza o laranja é, né, o mix azul. Ele vai dar aquela neutralizada. Mix azul ele pode ser chamado também de corretor, tá gente? Corretor, mix azul, corretor azul. Em muitas perfumarias vocês vão achar, Paula, eu não sei usar corretor o mix azul. Você vai usar de acordo com a quantidade do cabelo. Eu tenho faz tempo ele, gente, eu uso bem pouquinho. Você pode misturar quando você chegar no tom do 9, por exemplo, você tem a 9.0. Aí você vai colocar um pouquinho do corretor azul que ele vai eliminar um pouquinho do laranja e até mesmo do amarelo, tá gente? Mix azul é também chamado de corretor azul. Existem várias marcas aí que eles mudam aí, como falam, a numeração. Sempre vem, esse aqui vem escrito blue-ey, né, que é o azul, tá? Mix azul, tem um que vem escrito mesmo mix azul, outros é em outras numeração. Mas que seja o corretor azul, o azul ele vai eliminar o laranja, ou seja, no caso de muito laranja mesmo, como não tem que chegar no tom maior, vocês vão neutralizar. Onde vocês vão encontrar mais o azul, tá? Sim, já tem até vídeo aqui no canal, eu vou fazer mais um recente. A gente vai encontrar na 1.0. Paula, se eu não tiver o azul, eu posso usar um pouquinho da 1.0, que é o preto? Pode, a gente vai usar no máximo, gente, 1cm a 2cm, tá? Todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês são pra neutralizar o tom. Seja o amarelo ou o laranja. No caso, a gente tá mais aqui nesse vídeo foco laranja mesmo, aqueles cabelos vêm laranja. Então, a 1.0, que é o preto, pode ser o castanho, tá? Pode ser a 2.0, 3.0, até 4.0, vocês ainda vão encontrar aí um pouquinho de pigmentação azul, tá? Então, vai sim fazer aquilo que o mix azul não fez, gente. Então, tem que fazer com muito cuidado. Pode fazer a misturinha junto com aquela coloração que tu tem, mas que ela não tem acinzentado, tá? Ou azul. Vamos chegar agora na 0.1, que é da Mandy, que também é o meu corretor cinza. Porém, ele tem o azul, que ele elimina demais aí os meus pigmentos laranja. Já tem vários vídeos no canal aí pra vocês. Tanto é que olha ele como que tá, gente, pra vocês verem como eu uso ele. Eu uso bastante, bastante mesmo, tá? 0.1, a Mandy tem o azul, só que ele é o intensificador cinza, tá? Paula, qual a diferença do intensificador para o corretor azul? Qual a diferença? Esse intensificador eu uso só ele muito às vezes. Eu uso o E, OX de 10 volumes, pra fazer a minha neutralização, tá? Do tom laranja. E ele tem a pigmentação azul e ele tem o cinza também. Então, eu já consigo neutralizar com ele e também tonalizar quando a mexinha fica bem top ou quando eu tenho muito laranja. Então, ele é, ele é, como que eu posso falar pra vocês, gente? Ele é um TI, né? Um SOS? Sim, é 0.1 da Mandy. Sim, porque ele tem o cinza e ele tem o azul. Onde que eu vou achar mais? Gente, nas próprias colorações, tá? Nas próprias colorações, a 10.1, ela tem o azul porque ela tem o 1, né? Tem o cinza, que o cinza tem o azul. É meio complicado de entender, gente, é meio complicado. Mas se vocês começarem a emprestar atenção, vocês vão entender tudinho, tá? Paula, se eu cheguei no 9, eu posso tonalizar com a 10.1? Pode. Posso colocar um pouquinho de corretor azul? Pode também. Pode colocar um centímetro, um centímetro e meio, também de corretor azul, que vai te ajudar. Então, eu mostrei aqui colorações com o final 1, que tem o azul, que ajuda a eliminar o laranja daquele cabelo. Se o teu cabelo tá muito laranja, tá, gente? Aí, você quer passar um 6.0, um olho escuro, porque eu tenho o branco, eu quero cobrir meus brancos, mas não quero o laranja. Aí, tu vai misturar 6.0 mais a 6.1, se quiser com um pouquinho de corretor, tá? Que tem o azul também pra eliminar lá, aquele laranja também, você pode fazer isso, tá? Mesmo assim, vocês já vão pensando nas outras colorações maiores, que vocês podem fazer isso, tá? Então, onde que a gente, pra gente fechar esse vídeo e não ficar tão grande, tá? Corretor, ou seja, mix azul. Eliminação do laranja, tá? Ele tem o azul, o azul lá na estrelinha de Oswald, ele neutraliza o laranja. Lembrando, gente, que tudo isso eu fui aprendendo, não sou professora, mas eu acho que eu tô passando um pouquinho de muita coisa pra vocês aí, tá? 10.1, cheguei em um 9, né, de clareamento bem legal. Eu tenho só a 10.0, né? A 10.0 eu posso misturar com um pouquinho do meu corretor? Pode também, né? Que ela vai se tornar uma 10.1. Não vai dando na cabeça de vocês. 0.1 e intensificador. Qual a diferença do intensificador com o corretor? O corretor eu não costumo usar só ele pra neutralizar, sempre põe junto com alguma coloração. Já o intensificador eu já faço essa misturinha. Lembrando que tem profissionais que usam muito, muito o corretor, só ele e ao X, tá gente? Eu já faço a misturinha com a coloração. E na 1.0, que é o preto, eu também tenho a minha pigmentação azul. Se eu não achei o corretor, eu vou usar, se eu não tiver o meu corretor, um pouquinho da pigmentação 1.0, que é o preto, que tem o azul. Também, pra mim, né, neutralizar aquele laranja. Então, toda vez que tu fizer aquela coloração, que o teu cabelo fica laranja, tu vai pôr um pouquinho dessas misturas aqui pra dar uma neutralizada, tá gente? Então, é assim, no 1 sempre ele tem um pigmento do azul. A única coisa que muda aquele, esse vídeo todinho, é o intensificador, intensificador 01 da Medi, que ele é um intensificador cinza. Porém, nele também a gente tem a pigmentação azul. Se você for um pouquinho pra mais desse intensificador cinza, tá? Após você tá lá tonalizando, a sua mexinha estiver bem branquinha, ela vai ficar um pouco acinzentada também. Vai eliminar o laranja e vai dar uma acinzentada também. Tu pode usar ele no teu 6.0. Se tu não tem a 6.1, pode misturar a 6.0 com um pouquinho do pigmento do cinza, que tem o azul também, pra ver se dá uma neutralizada. Mesmo agora que vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, vai vir também misturinhas aí que eu tô devendo pra vocês, bastante misturinhas nesse canal, né? Vamos ajudar vocês a se enrolar um pouquinho no salão aí no dia e não gastar tanto, né gente? Essa é a intenção dos meus vídeos, tá? E tu já se inscreveu no canal? Já? Então corre lá no meu insta, que é arroba paula.chaviel.2i, isso mesmo que tu vai me achar. Vai me seguir lá e vai acompanhar um pouquinho do meu dia a dia também. Escreve aqui ou aqui no canal, tá bom? Super, mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um, assim, calma em um pouco. Meu Deus, beijo. Um, assim, calma. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho